Olá, minhas queridas do Pronta, hoje nem é dia de eu estar aqui, hoje é terça-feira, mas eu quero falar de três coisas, três convites super importantes, eu vou passar por aqui rapidinho, tá? Eu tô me olhando aqui, nossa, eu tô, acabei de tomar banho, tô de rosto lavado, cabelo molhado, tava conversando com vocês na cabeça e resolvi vir aqui. Então, olha só os três convites importantes que eu tenho pra você. O primeiro, amanhã começa um curso de 21 dias de transformação. Quem quer transformar, levanta a mão. Olha só, esse curso veio num momento super importante pra mim, com uma outra pessoa, numa reunião, e nós, eu passei pra essa outra pessoa uns exercícios e aí essa pessoa voltou pra mim e falou, você não acredita o que aconteceu comigo? Aí eu falei, quer saber? Oi, Mayara! Aí a pessoa, quando disse, eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou facilitar uma turma de transformação. Por isso que nasceu esse curso de material que eu já tava pensando em fazer há muito tempo. Começa amanhã, é imperdível, todo mundo vai ter acesso à área de membros nos 21 dias e depois pra sempre. E todo dia tem o pensamento do dia, a frase do dia, a meditação do dia, gente, é imperdível. E fora isso, Aline, e fora isso, eu vou, nesse processo todo, nesses dias todos, a gente tem um grupo que é só dessa 21 dias de transformação, que nesse grupo a gente vai chorar, rir, eu vou responder perguntas, a gente vai saber o que tá acontecendo, você vai falar o que transformar. E a Aline já colocou aqui, ó, a página até dos 21 dias de transformação. E aí, então, a gente vai, durante esses 21 dias, juntas, eu vou aparecer, a gente vai fazer juntas, certo? Qualquer dúvida, fale com, arroba, miriacultia.com.br. Esse era o primeiro. O segundo, olha isso, todas as meninas que vierem em São Paulo, no curso ao vivo, dia 17 de março, vão ganhar esse curso de 21 dias de transformação. Todas as participantes do dia 17 de março vão ganhar esse 21 dias de transformação. Então, como um monte de gente, Luana, amada, como um monte de gente já se registrou por 21 dias, o que a gente tá fazendo, quem quiser participar do curso ao vivo, só vai acertar a diferença, certo? Então, quem tiver ao vivo lá, falando da arte de conquistar, como é que eu faço pra ganhar mais dinheiro, Miriam? Como é que eu faço pra gostar mais do meu corpo, Miriam? Como é que eu faço pra viver o amor, Miriam? Vai ganhar o 21 dias de transformação e esse curso da arte de conquistar. E o mais legal ainda, de manhã, no dia 17 de março, que eu tô chegando aí em São Paulo, eu vou fazer uma meditação aberta. Se você falar assim, Miriam, a minha conta bancária, a minha situação financeira, tá uma coisa, eu não posso nem pagar 3 reais por dia pra transformar minha vida, porque eu tô no buraco. Logo, venha fazer a meditação, e se você estiver em São Paulo, venha fazer a meditação que é gratuita, é aberta. Olha o que eu quero dizer, é lógico que as meninas da tarde, que estão fazendo a arte de conquistar, elas estão vindo pra meditação também de manhã. Então, a preferência é delas, mas a meditação eu vou fazer pra mais pessoas. Se você não tiver condições de pagar os 3 reais por dia do 21 dias de transformação, ou se você não tiver condições de investir na tarde, na parte da tarde que a gente vai fazer exercícios incríveis de auto-sabotagem, como conquistar, como ancorar, como me livrar, se você não puder. Mas se você quiser dar o primeiro passo, venha fazer a meditação de manhã, porque de manhã a gente vai fazer uma guiada, eu vou guiar vocês numa jornada, vai ser uma hora de meditação e de troca entre a gente que vale a pena. Eu quero falar uma coisa pra vocês, que agora me lembrei. Ontem eu falei com uma pessoa de Santo André, e aí hoje eu acordei pensando em Santo André. Falando em Santo André, eu quero dizer que 1990... Não, 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 não. 1988, 1989, porque meu filho tinha nascido e estava nos primeiros meses. Então, 1988, 1989, eu já estudava programação neurolinguística, eu já estudava um monte de coisa, e teve um curso, um professor, em Santo André, Márcio, o nome dele, que ele dava aula num espaço chamado Espaço Xambala. Olha isso. Eu, gente, vendi... Lembra aquelas máquinas de datilografia? Eu tinha uma máquina de datilografia, que eu vendi a máquina de datilografia pra fazer o curso dele em Santo André, nesse Espaço Xambala. Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Eu ia de trem, eu morava na Moca, eu pegava o trem, feliz da vida, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar ali aprendendo com aquele Márcio a fazer mapas de numerologia. Dia, ele dava aula de numerologia cabalística. Pathy, oi, querida. E aí, hoje, eu olho pra trás e eu digo assim, todos esses cursos e todo esse esforço, saudades de você também, linda. Que bom que você tá aqui. E é rápido, eu já tô quase terminando. Eu só quero dizer, todo o esforço que a gente faz e todo o investimento em nosso conhecimento, Gente, chega uma hora, você vai falar, ai, mas eu já investi tanto e nada valeu. Gente, chega uma hora que tudo faz sentido. Por isso eu te falo, se você não tiver pra investir no curso que começa amanhã, não tem problema. Se você não tiver no curso do dia 17 de março em São Paulo, não tem problema. Venha na meditação, que eu vou fazer gratuitamente, sábado de manhã, porque você já tá dando um passo por você. Porque você vale a pena. Então, esses eram os três, as três coisas que eu tinha pra te falar. E venha, venha, venha transformar. Venha, venha melhorar, porque você vale a pena. Fica parecendo que eu só quero vender, 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 vender. Lógico que eu preciso vender, porque eu tenho uma equipe linda e maravilhosas de mulheres. E eu tenho homem na minha equipe também, viu? Lindos que a gente merece ganhar dinheiro, que a gente merece ganhar bem, graças a Deus. Mas não é isso. A gente trabalha com amor pra mudar o outro, certo? Então, venha pra São Paulo. Se você tá poderosa, pega o avião, venha pra São Paulo. Se você não tá tão poderosa, pega o trem, venha pra São Paulo. Mas venha porque você merece. falicom, arroba, miriacuche.com.br